Música Alô, cebolinha O galera não carou, faz Ei, ei Disparou, Gil Beleza de Creuza, hein? Disparou, a pereba disparou É a potência do som Salve, salve, minha família campista Tem alguém cansado aí do carnaval? Não, não, não Tem alguém cansado aí? Vamos devagarzinho aí, porque o som ainda tá muito forte, né? Vamos no arrasta-chinelo Vocês conhecem a dança do arrasta-chinelo? Vai só arrastando o pezinho assim, arrastando o chinelo Devagarzinho, é Não precisa levantar a perna, minha comadre Pra não cansar Vai só arrastando igual o baiano, na preguiça Isso aí, a pegada é essa aí, ó É Então arrasta-chinelo Deuses de vida infinita do universo Predominante esquema mitológico A ênfase do espírito original Falso formará No étem novo cósmico A emissão Nem os íris sabe como aconteceu A emissão Nem os íris sabe como aconteceu A ordem Ou submissão Transformou-se Transformou-se a verdadeira humanidade Epopéia do código de guerra Inútil Intagamon Reis de sangue Eu falei faraó pra ver Ei, faraó Clama o louco pelo ourinho Ei, faraó Piramida, base do Egito Ei, faraó Esse é o louco, um reventão Ei, faraó Que mara, 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 maravilha ele Egito, egito Que mara, 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 maravilha ele Egito, egito Olha que mara, 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 maravilha ele Egito, egito Que mara, 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 maravilha ele Egito, egito Faraó Oh, faraó Oh, faraó Oh, faraó Oh, faraó Ei, faraó Lourinho, uma pequena comunidade Que porém o outro virá Em laços e com fraternidade Despertarmos para a cultura egípcia no Brasil Ao invés de cabelos traçados Queremos o bante de Tudacamon E as cabezas Enchem-se de liberdade O povo negro pede igualdade Deixamos de lado a separação Cadê? E o Tudacamon Egito, ele está em Tudacamon Egito, ele está em Tudacamon Egito, ele está em Tudacamon Eu falei faraó Como é que é? E o faraó Tomou todo um belourinho E o faraó Pirâmide da fala Éonda Ei, Maraó Esse é um louco de um reumite Ei, Maraó Mara, 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 Mara Esse tu, esse tu, ei Mara, 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 M werda Esse tu, esse tu, ei Mara, 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 M elle Esse tu, esse tu, ei Faraão, oh! Faraão, oh! Faraão, oh! Faraão, oh! Quebra! O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora, tá foda do rei O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora, sentindo a falta do rei Quando ele escondiu pelo mundo Ele mostrou-se um milhão de beleza Bob Marley pra sempre estará No coração de toda raça negra Quando Bob Marley morreu Foi aquele chororô na vinda ao mental O César cantando no Jamaica Arrebentando de novo nesse carnaval Adeus não, me diga até breve Adeus não, eu sou o César do Rec Adeus não, me diga até breve Adeus não, eu sou o César do Rec O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora, sentindo a falta do rei O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora, sentindo a falta do rei Quando ele escondiu pelo mundo Ele mostrou-se um milhão de beleza Bob Marley pra sempre estará No coração de toda raça negra Quando Bob Marley morreu Foi aquele chororô na vinda ao mental O César cantando no Jamaica Arrebentando de novo nesse carnaval Adeus não, me diga até breve Adeus não, somos o César do Rec Adeus não, me diga até breve Adeus não, eu sou o César do Rec Adeus não, me diga até breve Adeus não, somos o César do Rec Adeus não, me diga até breve Adeus não, somos o César do Rec Mas eu disse que tem Tem, 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 tem dois neguinhos Tem, 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 tem dois neguinhos Eu falei pra você Tem, 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 tem dois neguinhos Como é que é, Vini Soares? Tem, 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 tem dois neguinhos Um morava na Jamaica Outro mora no Brasil Se chamava Bob Marley Outro é Gilberto Gil Mas Bob Marley, vou embora E se foi para o além Só que foi Gilberto Gil Que tá indo muito bem Com amantes do reggae na avenida A galera se dá bem Com amantes do reggae na avenida A galera se dá bem Eu falei que tem Tem, 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 tem dois neguinhos Tem, 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 tem dois neguinhos Como é que é, Vini Soares? Tem, 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 tem dois neguinhos E um morava na Jamaica Outro mora no Brasil Se chamava Bob Marley Outro é Gilberto Gil Mas Bob Marley foi embora Se foi para o além Só ficou Gilberto Gil Que está indo muito bem Com amantes do reggae na avenida A galera se dá bem Com amantes do reggae na avenida A galera se dá bem Eu disse que tem Tem, 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 tem dois dedinhos Tem, 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 tem dois dedinhos Tem, 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 tem dois dedinhos Como é que ia comprar? Tem, 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 tem dois dedinhos Jogar um aqui no Tempo de Vavá agora, hein? Que brilho é esse negro? Me diz que é o teu paz Me diz que é o teu amor Me diz que eu quero saber Mas que brilho é esse negro Que diz que é o teu paz Que diz que é o teu amor Que diz que eu quero saber Que diz a ele o negro É o brilho da paz É o brilho do amor É alguém sabe o que lê aê O que lê aê? 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 Tira, 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 tira o negro da senzala Da senzala Tira, 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 tira o negro da senzala E da liberdade e vontade ao ilê Tira, 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 tira o negro da senzala Da senzala Tira, 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 tira o negro da senzala E da vida é assim, igualdade ao Ilê Quebrou! Batalhas e conflitos, vítimas de sofrimento Sou eu, negro e bonito, desabafando meu sentimento Batalhas e conflitos, vítimas de sofrimento Sou eu, negro e bonito, desabafando meu sentimento Geração a geração, e é discriminado o negão E hoje somos cultura, nosso grito de força é a nossa união Geração a geração, e é discriminado o negão E hoje somos cultura, é a nossa união Tira e tira o chapéu e levante a mão Tira e tira o chapéu e levante a mão Diga não apatai de Liberte Mandela Diga não apatai de Liberte Mandela, nosso grande irmão Tira e tira o chapéu e levante a mão Tira e tira o chapéu e levante a mão Diga não apatai de Liberte Mandela Diga não apatai de Liberte Mandela, nosso grande irmão Geração a geração, e é discriminado o negão E hoje somos cultura, nosso grito de força é a nossa união Geração a geração, e é discriminado o negão E hoje somos cultura, nosso grito de força é a nossa união Cadê o gritinho da galera? Vamos cantar mais uma aí? Vamos lá Gil, vou me despedindo já aqui também Tem que trabalhar daqui a pouco Que isso rapaz? Essa homenagem linda, maravilhosa, fiquei muito feliz Beleza Pela homenagem Essa festa é nossa Nós reunidos aqui, todo mundo junto Valnei, Vevel, Elias, o Lucas, o Baba Turma boa, Ivan, coisa linda Parabéns garotinho, parabéns Rosinha Parabéns da Mara Seminagem maravilhosa Posso cantar uma também, pra eu poder ir embora? Com certeza Então dá um rap pra mim aí com as sétimas e aumentadas É maior assim O Mangueirão tá perto do Mansur? Tá perto do Mansur Alô Mangueirão, olha a garra Por coincidência a Mangueira foi campeã Olha o Mangueirão molhando a galera aí pra refrescar Ali do Mansur, todo mundo Daqui a pouco vai todo mundo cair no Mangueirão Quem está feliz dá um gritão aê É farol, meu irmão, são 25 anos de praia Eu disse, já pintou o verão Calou no coração A festa Só está começando, hein? O farol se agita O farol se agita Toma só Levanta a mãozinha Faz assim, ó Salve, guia Isso Oi, minha linda Eu disse na Avenida Sete Na paz eu sou tiete Na barra Tamo junto Carnaval da Bahia Alô, Valdei Oitava maravilha Alô, Gilbaixão Tamo junto Joga, mochinha Alô, Angelê Alô, Angelê Alô, Angelê Alô, Angelê Alô, Brasil Salta a voz, meu povo Eu vou Atrás do tribo é leve Eu vou Sacar ao negro o toque do amor Tô sim Minha Bahia Que na dinâmica Obrigado Eu queria Que essa fantasia fosse eterna Quem sabe o dia vai Pensa a guerra Levanta a sua vozinha Sacode Eu, eu Venha Eu, eu Na praia Eu, eu Eu disse já A festa vai começar Cante Dava Maravilha A bola toca baixinho A bola toca no cunhinho Você seguiu comigo Vai Levanta a bolsinha Eu Desse é meu povo Eu vou Tocar A bola toca no cunhinho Laia Eu, eu Laia Segura baixinho Segura Percussão Manamassa Alô, Gil Beleza Essa é a banda massa É Meu amigo Cebolinha Tá fácil Ter dinheiro aí Pra mim Eu vou dar embora Aê 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 Isso Tá lindo demais Aê 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 Alô, Gil Alô, Gil Alô, Gil Quando você chegar Você chegar Olá Tudo bem, aê Beijo no coração Mais uma nova estação Eu quero ouvir você Mãozinha em cima Vem Eu salve, salvador Que bato, que me quebro tudo por amor Eu sou do negro O negro é raça e o cantor do amor Salve, salvador Que bato, que me quebro tudo por amor Eu sou do Joga, mãozinha em cima Aê 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 Oh, oh, oh Grande vana Aê 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 Joga os seis por oito aí, vai Oh, oh, oh Muito obrigado, Rosinha Muito obrigado, garotinho Minamara Feliz aniversário, farol 25 anos Se faz Oi Já é só indo lá em cima, tá? Vamos lá Aê 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 Verraz Aê Ana Tá falhando aqui Valeu Obrigado, farol Obrigado, Rosinha Obrigado, garotinho Minamara Parabéns Pela iniciativa A Patrícia Cordeira Despeza Tamo junto sempre Misturado Pô, minha linda Adorei você lá no camarote Lá só curtindo, tá bom? Valeu, gente Muito obrigado Valeu, Gil Lucas Toda a rapaziada presente aqui Ângela Afonso Maravilhoso como sempre Rapaziada Vem, Soares Toda a gente Toda música brasileira Toda música campista Do farol Vá, vá, vá Peraí Você tá com essa pressa toda Por quê? Vou trabalhar Então vou convidar você Pra cantar mais uma Pode ser? Vamos lá, pode ser Pede a patroa primeiro Pra você não se atrasar A minha patroa, Foninha Beijar a patroa Vamos lá Pô, legal A galera da Banda Massa E me mexe com meu coração Vou saciar Sente seu paladar Vendo você brilhar Vendo tudo isso acontecer Uma noite de luar Quero ficar Tô lá de um com você Desnobando o meu prazer Saciar essa emoção Quero ficar Tô lá de um com você Desnobando o meu prazer Saciar essa emoção Sente seu tempo Esse teu olhar Esse meu querer Essa emoção Descrito nem mesmo Não sei dizer Sem dizer E me mexe com meu coração Você se bronzeou Tomou banho de mar Seu prédio se conheceu Agora vem comigo na hora É Bertondinhas na guitarra Quero ficar Tô lá de um com você Desnobando o meu prazer Saciar essa emoção Quero ficar Tô lá de um com você Desnobando o meu prazer Saciar essa emoção Quero ficar Tô lá de um com você Desnobando o meu prazer Saciar essa emoção Quero ficar Tô lá de um com você Desnobando o meu prazer Saciar essa emoção Quero ficar Tô lá de um com você Desnobando o meu prazer Alô Gilson Alô Gilson Quem está com você Desnobando o meu prazer Esse teu olhar Esse meu querer Essa emoção Eu sinto Tô lá de um com você Você dizer Você dizer Me mexe com meu coração Vou saciar Sente seu paladar Vem você brilhar Tô vendo tudo isso acontecer Uma noite de voar Quero ficar Tô lá de um com você Desnobando o meu prazer Saciar essa emoção Quero ficar Tô lá de um com você Desnobando o meu prazer Alô Gilson Alô Farol Esse teu olhar Esse meu querer Essa emoção Eu sinto Nem mesmo sei Você dizer Me mexe com meu coração Você se baseou Tô lá de um com você Só que escureceu Alô, é, abertor, divas Na guitarra Quero te saborear Quero te saborear Quero ficar Tô lá de um com você Desnobando o meu prazer Saciar essa emoção Quero ficar Quero ficar Tô lá de um com você Desnobando o meu prazer Quero ficar Tô lá de um com você Desnobando o meu prazer Saciar essa emoção Quero ficar Tô lá de um com você Desnobando o meu prazer Saciar essa emoção Roladinho com vocês Valeu, Júlio Um abraço Beijo Jogar alguma coisa nova aí também pra galera Pra não ficar só Então, dá tempo é mais uma, né? Galera, se liga aí no mangueirão aí, hein? Lá na frente do Mansur Vai todo mundo cair no mangueirão Tomar banho de mangueira Você lembra, velho, as mangueiratas que você levava? O da água, o da mangueira Olha a galera da Ex Energia aí Galera da Ex Energia, tá aí? Vem pra cá, vem pra cá Essa você sabe Isso aí, maior Fica à vontade aí Vamos lá, pode meter? Pode meter? Camarote, é isso aí É maior Vocês escolhem aí O amor é que você Ainda tem coraço de ufa Vem pra cá E aí? Além de não ter coração Não tem juízo Chandou Chandou Destruir os sonhos que um dia sonhei Chandou 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 Quer saber E as palmas Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo E agora você está aí de camarote Eu bebendo gelo Com a cozinha Curtindo na balada Soltando virote Na geladeira Agora você está aí de camarote Eu bebendo gelo Tomando silato Curtindo na balada Soltando virote Você de bobeira Sem ninguém na geladeira Que o amor não é brincadeira Oh! Coisa boa! 25 horas de tria elétrica Na palha do farol de Sotomé Rolando a frente A galera Chanda Que como é que você Ainda tem coragem Vem falar comigo Além de não ter coração Não tem juízo Fez o que fez Vem me pedir pra voltar Como é que é Você não merece O vento da volta de viver Não merece não Quando um poço sem fundo Construiu os sonhos que um dia sonhei Quer saber? Quer saber? Quer saber? E as palmas Pra você Você merece o título de fio Ah, mulher E agora? Agora você está aí de camarote Eu bebendo gelo Olha, curtindo na balada Eu só tô no virote E você de bombeira Sem ninguém na geladeira Agora você está aí de camarote Eu bebendo gelo Eu tô no virote Curtindo na balada Eu só tô no virote E você de bombeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Jogou Segura baixinho Segura baixinho Banda no chão Segura baixinho Segura no swing Segura o swing Agora vamos mudar a cela Vamos mudar a cela Vamos deixar aqui Poder nos deixar agradecer aqui É isso aí Nossa prefeitura Municipal de Campos Nossa prefeita Muito obrigado Prefeitura Municipal de Campos Rosinha garotinho 25 anos de trilha elétrica no farol Sucesso, né? É um prazer É um prazer estar aqui Fazer no parque Com certeza Nós já representamos muito aqui no farol Não poderíamos ficar de fora Banda Exo Energia E a família aqui, né? Essa galera aqui Esses baianos aí Passaram tudo pra gente Nós que somos de Campos Pegamos todinha A mãe e a giga com eles É isso aí Desejo, paixão É Mas e aí, dono Pode comandar Vamos embora Vamos dar cela Dominó Aquela sucesso Dominó 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 Segura aí Dominó Segura aí Segura aí Segura aí E voou pra bem longe de mim E a dor e o meu sofrimento E aos poucos, vai chandão Eu não tenho o que me sinta cheio de te amar De dar amor e você me dá gelo E aí? Tá gelo De tanto você me tira e eu deixei de afedar Criei até manhã da cara e resolvi mudar Segui Deus com você E o gelo, o gelo com essa cara Sabe aquele gelo que você tem Sai Eu tô tomando ele no farol com o uísque Red Bull Jogou! Eu tô tomando outro gelo com o uísque Red Bull Eu tô saindo com a galera e dando banha pra tu Eu tô tomando Chora, viola lá! Eu tô tomando o uísque Red Bull Vinte e cinco horas de internet O farol de São Tomé É que você nem tira a cabeça Olha que eu não tenho certeza se deixei de te amar Só cansei de dar amor e você me dá gelo Então leva gelo Tanto é cheiro de tanto você me tira e eu deixei de afedar Eu perco é na cara e resolvi mudar Segui Deus no céu E o gelo Sabe aquele gelo que você viveu Eu tô tomando ele na balada com o esquivade Eu tô tomando o teu gelo com o esquivade Eu tô saindo com a galera e dando banho pra tu Eu tô tomando o teu gelo com o esquivade Eu tô saindo com a galera e dando banho pra tu Coisa boa! Simbora, vai, vai, vai! Simbora, sei lá! Segura o sengão, segurou, segurou Isso, segura no swing Agora eu quero ré, eu quero ré maior Eu disse vem, se aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir O dinheiro foi feito pra gastar Eu espalho o medo e sai do chão Vem, vem, vem! Tome, 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 tome Eu disse vem, vem! Tome, 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 tome Vai, 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 vai E quem gostou? Vai, 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 vai! Fui! É isso aí Beleza! 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 Beleza, gente Fora o que São Tomé Tô até meio nervoso aqui Tantas feras, tantos pessoal conhecidos Aqui na nossa cidade Grandes talentos Eu conversando agora Vamos ver como é que faz isso aí Espero que todo mundo goste Vamos embora Quem souber pode cantar em arrochar E dançar comigo assim Vamos lá Arrocha! Arrocha! Foi bonito, foi Foi de Deus, foi Foi de verdade Mais sincero Sei que fui capaz De vida até que o mais se quis Do seu jeito De arrumei De você Do meu amor Foi o mais profundo Me doei Entregui, fui fiel Soei, soei Hoje eu acordei na falta de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo Eu acordei na falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê O terceiro Foi bonito, foi Foi intenso, foi verdadeiro O mais sincero Sei que fui capaz E até demais te quis E o quê? Do seu jeito Te amei, te gostei O meu amor foi o mais confundo Me doei Me entreguei o inferno Chorei, chorei Hoje eu acordei Saudade de você Saudade de você Vem que me acordava de manhã só pra dizer O dia meu bebê Te amo meu bebê Hoje eu acordei Me tenho falta de você Saudade de você Saudade de você Me entreguei me acordava de manhã só pra dizer O dia meu bebê Te amo meu bebê Foi bonito, foi Foi intenso, foi verdadeiro O mais sincero Sei que fui capaz E até demais te quis Do seu jeito Saudade de você Saudade de você Vem que me acordava de manhã só pra dizer O dia meu bebê Te amo meu bebê Te amo meu bebê Saudade de você Vem que me acordava de manhã só pra dizer Hoje eu acordei Se eu acordei Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vem que me acordava de manhã só pra dizer Saudade de você Amor É isso aí, coisa boa Farol Verão 2016, realização Prefeitura Municipal de Campos Minha cidade Tão doce, salsicha E paredão zangado Os médios estão lotando em as cornetas E paredão zangado Que é isso? Minha cornetas estão doendo Pega a metralhadora E as que comandam eu vou Olha o Ferraz aí, galera As que comandam eu vou Acelera, acelera, acelera E as que comandam eu vou Acelera, 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 acelera E as que comandam eu vou E as que comandam eu vou Acelera, acelera, acelera Acelera, 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 acelera E as que comandam eu vou Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera E as que comandam eu vou Acelera, acelera, acelera E as que comandam eu vou Acelera, 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 acelera E as que comandam eu vou E aí, pede pra parar Joga a mão pra cima, bate palma que é de graça Aê, galera Poxa vida Tem alguém cansado aí? Então é desse jeito, ó Eu sou praieiro Eu tô solteiro Sou praieiro Eu tô solteiro Segura a banda Tô sem dinheiro Mas eu tô feliz De tá em farol de Santo Homero Eu quero mais o quê? Olha só, galera 25 anos de trio Não são 25 dias Então vamos soltar essa alegria Que tá dentro de você Abraça o amigo E prepara pra sair do chão, valeu? Um, dois Sai do chão Vem! Atenção homens e mulheres Vão pra cima Eu sou praieiro Sou guerreiro Eu tô solteiro Quero mais o quê? Eu sou praieiro Sou guerreiro Eu tô solteiro Quero mais o quê? Quero parceirão Quero mais tensão Quero mais vermelheiros Quero mais amor dentro do coração Isso! Eu quero mais sol Eu quero mais sol Eu quero namorar Quero mais alegria Eu Pisioneiro no tempo de paz Alô galera de Campos Os Roi da Cádiz Farão Sai, 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 sai Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do catapau Emidente Ele encontrou Com o sol Com o sol De pedido Suco de coragem Atenção galera O mangueirou Tá chegando Sai do chão Vem! Vem! Eu sou praieiro A torcida do Flamengo Tá aí Eu sou praieiro Olha o xananá Sai, sai do chão Vem! Vem! E aí E aí Quem gostou joga a mão pra cima Vai se palmar Poxa vida Tudo nosso e nada deles, galera Muito obrigado Quero chamar agora aqui Meu parceiro Ele que é o vocalista da banda Panda Bahia Alô Igor Black, ordinário Chega pra cá Agradecer também a nossa prefeita Rosinha Garotinho A todos os seus secretários Agradecer também a Linda Mara Essa mulher maravilhosa que teve essa ideia Fantástica Patrícia Cordeiro também, aquele abraço Elane Navarro Agradecer a todo mundo Valeu, farol Fique com Deus Quem curtiu o Ferraz, grita um bui Dia 10 Todo mundo na Inove Prime Tudo nosso Valeu, Igor Tamo junto, parceiro E aí, farol Cheguei Chefe é chefe, né, pai Cês tão ligado que aqui é barril Vamos nessa, salsicha Seu danado Olha o funk aí Quem sabe, canta assim, ó Eu disse dom, 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 dom Tava aqui no baile escutando aquele som Tão, dom, 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 tom, dom, dom, dom. E a joelha, fombora, pra cima, eu disse dom, 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 dom... E dom, 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 faz um negócio bom É assim, dom, 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 dom Tava aqui no baile escutando aquele som E a joelha se prepara e faz um negócio E eu disse dom, 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 dom Eu tava aqui no baile escutando aquele som Eu quero ver, só quem sabe vai até o chão Vambora, eu disse bem E dom, 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 e faz um negócio bom Olha, faz um negócio bom Olha, faz um negócio bom E dom, 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 faz um negócio bom Faz um negócio bom E dom, 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 bazim Só quem tá feliz, joga a mão pra cima Bate na palma, na mão Tchau, 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 tchau É assim, ó Eu disse dom, 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 dom E dó, dó, dó Ajoelha se prepara e faz um Bora! E dó, e dó, e dó, e dó Faz um negócio bom Faz um negócio E bom, e bom, e bom, e bom Faz um negócio bom Segura baixinho, aí Eu quero Isso, segura baixinho, baixinho, baixinho Isso Eu quero ver quem tá feliz em farol Só quem tá feliz Joga a mozinha pra cima E bate na palma da mão Joga a mozinha pra cima Bate na palma da mão E dó, e dó Isso Baixinho, 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 baixinho Baixinho, baixinho, baixinho Salsicha Ei, tá ligado? Que festa maravilhosa A prefeitura proporcionou hoje Pra os músicos da região Valorizando esses 25 anos É um prazer imenso Vale fazer essa festa Muito obrigado mesmo Negócio seguinte Eu quero ver Quem desce devagarinho, aí Quem sabe descer devagarinho Quero ver, hein E eu vou convocar as novinhas bem assim Pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver Que o clima tá gostosinho Clima tá gostosinho Clima, vambora! Aqui é o beat O grave O bandeiro O capo Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Segura baixinho, segura baixinho Segura baixinho Gatinha, tu é sensacional Gatinha, tu é sensacional Tá diferente demais Cai, cai Vem com o mumbum pra frente Vem com o mumbum pra trás Vem com o mumbum pra frente Vem com o mumbum pra trás Oi, vem com o mumbum pra frente Vem com o mumbum pra trás Vem com o mumbum pra frente Vambora, eu disse Vem com o mumbum Vem com o mumbum Vem com o mumbum Vem, 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 vem Vem, vem, vem Sai do chão Pra trás com o mumbum Vem com o mumbum Vem com o mumbum Vem com o mamão, pedece o mamão Vem com o mamão, vem com o mamão Vem, pedece o mamão, vem com o mamão Isso, segura Pediu pra parar Quem tá feliz, grito ou? Poxa vida, hein Poxa vida, hein Tá fraco, poxa vida, hein Chefe é chefe, né pai Hehe Beleza Queria agradecer novamente a prefeitura Pela homenagem hoje aos músicos da região Os 25 anos Que nós trazemos alegria pra essa praia maravilhosa Chamada Farol de São Tomé Ó, negócio seguinte Tem uma música Tem uma música que ela fala muito bem De uma Uma união da galera O que o farol proporciona pra galera Todo mundo gosta, todo mundo se diverte com essa música Porque é tudo nosso e nada deles, hein Oh, não bata de frente não Você sabe qual é meu plantão Quando eu mandar você vai ver Não tô de bobeira Se demole Eu levanto a poeira Eu quero ver A galera do banqueirão É tudo nosso e nada deles, nada deles É tudo nosso e nada deles, nada É tudo nosso e nada deles, nada É tudo nosso e nada deles, nada deles, tudo É tudo nosso e nada deles, nada deles, tudo É tudo nosso e nada deles, nada deles, nada deles, tudo Valeu Chefe é chefe, né pai Isso aí, o mestre da festa O maestro da festa hoje Ele é, pô, ele é o cara Chega pra cá, Gil Pachão Agora sim, né tripa Valeu mesmo, valeu galera Daqui a pouco tem vindo em Soares também aí Beleza, beleza Pessoal, segura só um pouquinho aí Que nós estamos direto aqui Na Rádio Diário FM Vamos falar aqui com o Kelly Gay Transmitindo aí Olha ali, tá vendo? Vocês me façam Olha o mangueirão aí Olha que chegada o mangueirão Aproveita aí que a mangueira foi campeã, hein Refresce com a moçada Bebeu água? Tá com calor? Vamos jogar água na galera Boa tarde, gente Eu não ouvi, cadê o grito da galera do farol? Gente, que maravilha Pra vocês que não me conhecem Eu sou a Kelly Queen Apresento o programa Tô Podendo Na Diário FM De 10h à meia-noite Todos os dias E hoje estamos aqui ao vivo Transmitindo pra Diário Essa festa maravilhosa 25 anos do Trio Elétrico Bom demais Quero parabenizar A todos da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima Prefeita Rosinha Garotinho Né? Por fazer essa festa bacana E ter essa iniciativa De fazer essa festa maravilhosa Vocês não tem noção De ver essa coisa linda aqui na frente Eu já vi uma vez É a segunda vez que eu subo aqui no trio Ao lado dessas pessoas bacanas demais Gil Paixão Gil Paixão estava me bulinando ali atrás Né? Eu adoro Alô, farol! Vocês estão podendo ou não? Ei! Prepara Que agora é hora Do show das poderosas Cadê, gente? Cadê a animação? De novo Cadê o povo? Eu quero só as poderosas comigo Ó Já Eita! Prepara Que agora é hora Do show das poderosas São as que incomodam Do show das poderosas São as que incomodam Cadê o show da galera? De cara! Oh, parou Parou a banda Parou Não vou cantar Se eu cantar Eu vou tirar a roupa Porque tá muito calor Eu tiro ou não tiro? Obrigada, gente Pelo carinho Vamos continuar Nossa transmissão Pra Diário FM Gil Paixão Chega mais Deixa com a gente Olha, pessoal Nesses 25 anos Eu não conto Quantas canções Nós já cantamos aqui Quantos embalos Quantos amassos Quantos beijos na boca, hein Beleza Mariana tá fresquinha Chegou de Salvador Curtiu o carnaval lá Vamos relembrar do sucesso aí Vamos lá Desses 25 anos aí Solta aí, banda Tudo aí, tudo aí Cocô é bom Cocô é bom Cocô é bom no copo de Cocô é bom Cocô é bom no copo de Pai de banqueiro Tem batuque, batuqueiro Tem sambão no meu bueiro Tem bambu no meu quintal Na maré moça Tem a pizza, rap e al Tem um pouco da mora E tem um aché do carnaval Cocô, bambu É a pedida do verão Me deu um copo Faltou quando eu cantar Essa canção É o bambu Vem na meu quintal uma flor Tô ligado na Bahia Vim pro som de Salvador Cocô, bambu Cocô, bambu Cocô, bambu Cocô, bambu Tá bonito, tá legal Cocô, bambu Cocô, bambu Cocô, bambu Cocô é bom Cocô é bom Cocô é bom No copo de Pai de banqueiro Tem batuque, batuqueiro Tem maçã Tem bambu no meu quintal Na maré moça Tem a brisa, é pial Tem um pouco da morena Tem uma chá do carnaval Cocô, bambu É a pedida do verão Me deu um copo Não tô quando eu cantar Essa canção É uma música Me fez de tomar flor Tô ligado na Bahia Me vou som de Salvador Cocô, bambu Cocô, bambu Cocô, bambu Cocô, bambu Olha o swing aqui baixinho Lá vem um pato Lá vem um pato para ver o que guiar O pato até captou Até consumiu a cabinha Batou numa régua Colou no coleiro Do pé do cabelo Que bebou Coisa, criou Um pato Do meu um pato De gine e tal Coisa, as gado Contou do papo Carrego Do poço Que pedrou a tigela A cabeça Que fogo a panela Vai, vai Cocô, bambu Cocô, bambu Cocô, bambu Cologinho Joga a bracinha Vai, vai Locô, bambu Ei 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 Oh, meus amores, adeus, farol Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você passar por mim Não tem cheiro, nem flor, nem perfume de amor Não tem lua, não, não tem lua Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você passar por mim Não tem cheiro, nem flor, nem perfume de amor Não tem lua, não Cadê a pessoa aqui no fundo? Animação! Menina do mar, menina do mar, menina do mar Menina do mar, menina do mar, eu tô doido de tempo pra te dizer Eu só quero um pouquinho te amar, mas a vida se leva pela luz Eu acho tudo se você me derrubou Menina do mar, menina do mar, menina do mar, eu tô doido de tempo pra te dizer Eu tô doido de tempo pra te dizer, eu só quero um pouquinho te amar Mas a vida se leva pela luz Mas a vida se você me derrubou Menina do mar, menina do mar, menina me leva Menina do mar, menina do mar, eu tô doido de tempo pra te dizer Eu tô doido de tempo pra te dizer, eu tô doido de tempo pra te dizer Não tem lua, não tem lua Faça você cantar, não tem lua Faça você passar por mim Não tem cheiro, nem dor Nem perto de amor Não tem lua, não, não tem lua Menina do mar Menina do mar, ê Menina do mar Menina do mar, ê Eu tô gostando de derrubar Eu só quero um pouquinho de amar Mas a mina me leva com a dor Mas o que você tem é amor Menina do mar, menina do mar Menina me leva Menina do mar, menina do mar Eu só quero um pouquinho de amor Alô Gil! Ei, ô, ei, ô Eu só quero um pouquinho de amor Eu só quero um pouquinho de amor O asa reia, a reia O asa reia O asa reia O asa reia Só quero ouvir vocês aí, peraí Menina do mar, menina do mar Menina do mar Eu tô doido de tempo pra te ter Eu só quero um pouquinho te amar Mas essa vida me leva seu calor Faço tudo se você me der amor Menina do mar, menina do mar Menina do mar Menina do mar Todo mundo gritando ae, ae, vem alto vocês! Ae, aô Ae, aô Eu tô doido de tempo pra te ter Eu só quero um pouquinho te amar Mas essa vida me leva seu calor Faço tudo se você me der amor Menina do mar, menina do mar 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 Minha jangada Minha jangada Partindo pra o mar Pra pescar Minha sereia Maceió Minha sereia Maceió Minha sereia Maceió Minha sereia Vamos mergulhar no azul piscina aí moçada Mergulhar no azul piscina Mergulhar no mar de Pajonçara Deixar o sol bater no mostro Ai que gosto me dá Mergulhar no azul piscina Mergulhar no mar de Pajonçara Deixar o sol bater no mostro Ai que gosto me dá Minha jangada batindo pra o mar Sai do chão aí Minha sereia Paseó, minha sereia Paseó, minha sereia Paseó, minha sereia Iô, 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 i Azul, piscina, no mar de pajuça Deixar o sol bater no meu rosto Ai, que gosto me dá Pegular o azul, piscina No mar de pajuça Deixar o sol bater no meu rosto Ai, que gosto me dá Minha jangada, corte no cromar Pra pescar, e aí? Minha sereia Passe, ó, minha sereia Passe, ó, minha sereia Passe, ó, minha sereia Iô, 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 iô Cadê o gritinho da galera? Alô, farol! Maravilha! Alô, celebridade! Eu quero uma música gostosa aí, numa cadência, numa cadência legal E eu quero a participação da galera que tá aqui em cima do trio também, hein? Vai rolar aí ou não vai? Completando aí 25 anos de trio elétrico Eu quero receber a energia E o calor E o abraço gostoso de vocês Vamo lá! Oro, farol! Quando você passa, eu sinto o seu cheiro O som, eu paro, disparo em sua casa O tempo inteiro é de admirar Eu curti, não paro de pensar Seguindo os seus passos aonde quer que vá Quando você passa, eu sinto o seu cheiro O som, eu paro, disparo em sua casa O tempo inteiro é de admirar Eu curti, não paro de pensar Cadê a galera do fundo do trio? Joga a mão pra cima aí, vai! Me abraça, me beija Me chamar de meu amor Me abraça, deseja Lindo! Me abraça, me beija Me chamar de meu amor Me abraça, deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Eu beijo em seus braços Faço perfeito Me dá essa chance, meu bem Me cobre de beijos Me dá essa chance, meu bem Me veste de beijos Me abraça, me beija Me chamar de meu amor Me abraça, deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça, me beija Me chamar de meu amor Me abraça, deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Bora! Quando você passa eu sinto o seu cheiro Agulça o meu faro E disparo em tua casa O tempo inteiro a te admirar Percute no paro de pensar Segundo seus passos aonde quer que vá Quando você passa eu sinto o seu cheiro Ativa o meu faro E disparo em tua casa O tempo inteiro a te admirar Percute no paro de pensar Segundo seus passos aonde quer que vá Me abraça, me abraça Me abraça, me beija Me abraça, deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça, me beija Me chamar de meu amor Me abraça, deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça, me beija Me abraça, me beija Me chamar de meu amor Me abraça, me beija Me abraça, me beija Beleza, olha aquele baixinho danado aí Baixinho, baixinho Vini Soares Beleza de Creuza, garoto Cadê o microfone do garoto? Rapaz Ah, tá, Valdei, Valdei Valdei não canta nada, bicho O que é que Valdei quer com o microfone? Ele tá com a latinha dele É, é Beleza Vini Soares, fique à vontade aí Salve, salve, farol Salve, salve, Ju Paixão Primeiramente, parabéns, não sobe, farol Não só para o Trelétrico, mas para você também Que foi acolhido por essa cidade, por essa terra, por esse povo Há 25 anos atrás Assim também, o Lucas Cebola, toda banda massa Brilha tava aí também Teve mais gente que chegou nessa turma Vem que tem É isso aí, vem que tem, vem que tem muita coisa boa Então a gente parabeniza, parabenizo também de antemão já Linda Mara, linda Beijo pra você, parabéns por essa festa linda O almoço tava gostoso demais Já pode casar, tá? Peixada gostosa Vamos de música? Vamos mais Se deixar eu falo aqui o dia inteiro, noite toda Prepara o farol Joga pra cima Segura comigo assim Meu amor Quando a sorte o sol não apareceu E é o fim Da aventura humana na terra Meu planeta Deus Fugiríamos nós dois Arca de noé Amor Final Eu sou anão e você Quem será de Didis? Minha pequena Eva Minha pequena Eva Nossa Na noite mais do nada Me leva Ali Eu vim Eu vou voar Sozinho Eu vou Você Eu vou Eu vou Me abraçar Me abraçar O espaço de um instante Ela me envolve O teu corpo E me dá Alô Alô farol Joga a mão em cima E bate na palminha O meu amor Tchau, tchau Olha só O seu som Apareceu Olha que mentira Salve, salve farol É o fim Da aventura humana na terra Meu planeta Deus Salve, salve Tiago Virgílio Tamo junto meu amigo Alô Juninho Olha bem meu amor É a última hein Vamos pular Vamos acudir Quebra essa zorra toda aí Minha pequena Eva Eva Nossa Sou no lugar de vacinar Eva Calenta De fim Eu vou voar Alô Minha Deixe-me a você Alô Marcão Salve, salve Empurrando bem alto Eva Me abraçar Pelo espaço de um instante Eva Me envolve Alô Banda Massa Segura no rock'n'roll Comigo aí A força Alô Gustavo É também a você Vem E pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Se for no seu sul Vem a gente doar Tchau, tchau, mãozinha em cima Surrei o período de São Madagascar Toda a terra Minha vida é um flash Minha vida é um flash Minha pequena Eva Leva lá pro nosso Grande mastonave Além do fim Que voar E você Eu não sei Obrigado Me abraça E o espaço distante Eva envolve-me E o corpo me dá E a força Só pra viver Minha pequena Eva Salve, salve, farol! Alô, Gil! Vini Soares, manda mais uma pra gente aí, Vini Vamos cantar, vamos cantar Valeu, meu amigo Essa é clássico também Conta um pouquinho da nossa história Um pouquinho da nossa alegria Da paixão do baiano por campos E da paixão do campista Pelos baianos e pela Bahia Amém Te espero no farol Te espero no farol Fazer, tem que eu fazer Te espero no farol Fazer amor Mais uma vez, segura aí Vem! Te espero no farol Alô, Rodrigão! Alô, Abu! Alô, Fabrício! Alô, Fabrício! Cadê meu padrinho, Rodrigão? Cadê o padrinho? Alô, Fabrício! Eu sei que o dia vai lembrar O que eu te quis Não sei se eu sou mais forte Ou mais Tenho que aceitar Me fez em teu olhar Não posso resistir Não posso resistir Não sei que o dia vai lembrar O que eu te quis Não sei se você vai ver Ou mais Minha caceta Me fez em teu olhar Não posso resistir Chega pertinho Não tem pra perto de mim Não faz um tempo para Vamos sacudir Vamos aquecer Que mais tarde está no Náutico Beat Club, hein? Vou te fazer carinhos Até o amanhecer Te espero no farol Pra ver o sol se for Fazer, tem que eu fazer Preparação de amor Te espero no farol Pra ver o sol se for Fazer amor Fazer amor Segura comigo assim, piedade Vem pra perto de mim Faz o que tu para Ou faz tudo acontecer Vou te fazer carinhos Até o amanhecer Te espero no farol Pra ver o sol se for Fazer, tem que eu fazer Declaração de amor Te espero no farol Pra ver o sol se for Fazer, tem que eu fazer Declaração de amor Te espero no farol Pra ver o sol se for Fazer, tem que eu fazer Declaração de amor Declaração de amor Te espero no farol Fazer, tem que eu fazer Eu faço no farol Salve, salve, salve farol Pode passar ano Entrar ano Aí embaixo Aqui em cima A gente vai estar Sempre juntos Linda tá aí ainda Carla Quero mandar um beijo Todo especial Pra independente de qualquer coisa Linda Mara Silva Patrícia Cordeiro Minhas amigas particulares Quero parabenizar Por essa iniciativa Dessa festa linda Dessa festa linda Que tá acontecendo hoje Tá certo Às vezes O cachê não é nada Tá certo O que a gente precisa mesmo É de reconhecimento Que é o que a gente teve hoje E o carinho Dessa massa Que faz o farol acontecer E mais tarde A gente tá junto No Náutico Beat Club Né Gilba João Absoluta Tá todo mundo convidado Todo mundo convidado Mais tarde Náutico Beat Club Seguinte Mulher liberada Até as 22 horas Acabou o trio Correm pra lá Que eu tô te esperando Vamos fazer uma junto aí A turma toda vai aqui com a gente também Vamos sacudir Vamos rolar uma aqui nós dois então Vamos lá Vamos sacudir Eu gosto muito Olha o maneiro A banda que toca dobrado chegou Chegou pra tocar Chegou pra tocar E o povo todo satisfeito Cantou Cantou pra alegrar Cantou pra alegrar A banda que toca dobrado chegou Chegou pra tocar Chegou pra tocar Chegou pra tocar O povo todo satisfeito Cantou Cantou pra alegrar Cantou pra alegrar Vem o aracê do bicho O aracê do bicho maria Bate na porta Vizinha Vem o aracê do bicho maria Bate na porta Vizinha Pra soltar fogo Se festeja Que o aracê do bicho vai passar Se jogar É dia de rei Já vou pra prontar Não perca essa festa Na terra ou no mar É dia de rei Já vou na porta Não perca essa festa Na terra ou no mar A banda que toca dobrado chegou Chegou pra tocar Chegou pra tocar E o povo todo satisfeito Cantou Cantou Vocês estão lindas aí nessa arquibancada A banda que toca dobrado chegou Chegou pra tocar Chegou pra tocar E o povo todo satisfeito Cantou Cantou Pra alegrar Cantou Pra alegrar Vai! Vem o aracê do bicho maria Bate na porta Vizinha Vem o aracê do bicho É bom demais Essa bandeirada aí Que inveja de vocês Pra soltar fogo Vem o aracê do bicho Que o aracê do bicho Vai, vai passar É dia de rei Já vou me apontar Não perca essa festa Na terra ou no mar É dia de rei Já vou me apontar Não perca essa festa Na terra ou no mar Vem o aracê do bicho Vem o aracê do bicho Vem o aracê do bicho Vem o ar Vem o ar Vem o aracê do bicho 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 Pois sente Cê não tá vendo Que a gente é nordeste Capa da peste Sai daí Batucador Quem foi seu mestre Capuleira Se plante Laverna Pé de ladeira Preciso da fé No Senhor do Confin Pra mim Pra você Pra mim Um chinelo de couro Uma barca Uma bênção Cinquenta centavos De som Africário Jogue a mão em cima Paral Só amor Meu amor A raiz De todo bem Quanto a fé Quanto o cantor doé Africário Salvador Meu amor A raiz De todo bem Quanto a fé Quanto o cantor doé Africário Salvador Meu amor A raiz De todo bem Quanto a fé Quanto o cantor doé Quanto o cantor doé Segura no reggae Segura no reggae Segura no reggae Segura no reggae Sol Sol maior Não sol Longe Longe de casa Isso Milhas e milhas Distantes De quem? Será que ela está me esperando? Eu fico ali sonhando Voando alto Bem perto do céu Eu saio de noite Eu ando sozinho Eu vou entrando em qualquer barra Sigo meu caminho O rádio toca uma canção Que me faz lembrar você Eu fico louco de emoção Já sei o que vou fazer Quero ouvir Estou a dois passos De onde? Que coisa linda Estou a dois passos De o seu lado Estou a dois passos Eu gostaria da banda bem baixinho No reggae Segura bem baixinho Segura bem baixinho Baixinho, baixinho, baixinho Baixinho, baixinho Baixinho, baixinho É preciso falar de amor Porque o amor vence as guerras O amor vence tudo E quando a gente fala de amor A gente pensa Nesse farol assim Pacífico, né? Que coisa gostosa Todo mundo brincando numa boa Então eu gostaria das vozes de vocês Lá de cima Bem lá em cima Cantando essa canção maravilhosa assim É preciso amar Só vocês! Que coisa linda Que coisa linda Porque se você Pra pensar A verdade não há Em cima, senhor Eu sou a gota d'água Coisa linda Você me diz que seus pais Não entendem Pedir Maravilha É preciso amar Vamos fazer um acolute isso aqui? Dá um lá menor Dá um lá menor, largadinho, largadinho Vamos lá Vamos lá, Bebel Alô, Farão Manda massa Largadinho Chilpação Amor de beijo 25 anos É festa Vamos lá, Bebel É pra sair do chão Já falei pra você Deixar de magia Eu quero ver você Agora é iografia Simbora Já falei pra você Deixar de magia Eu quero ver você Agora é iografia Lá, Lar, 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 E que eu balanço naquele A dança é essa, a dança é boa Mas se você quiser pode dançar Lagadinho, lagadinho Mas se você quiser pode dançar Lagadinho, lagadinho Maró, joga pra cima Eu já falei pra você Eu sou de magia Eu quero ver você na coreografia Eu já falei pra você Eu sou de magia Eu quero ver você na coreografia Mas se você quiser pode dançar Lagadinho, lagadinho E o balanço no vento E o lagadinho, lagadinho Mas se você quiser pode dançar Lagadinho, lagadinho E o balanço no vento E o lagadinho, lagadinho Embaixo, embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Se preparem pra subir Em cima, em cima Em cima, em cima Palsada aí que eu balanço naquele A dança é essa, a dança é boa A dança é boa Mas se você quiser pode dançar Lagadinho, lagadinho E o balanço no vento E o balanço no vento E o lagadinho, lagadinho Um pão, uma balada E todo mundo tá aí Lagadinho, lagadinho E o balanço no vento E o lagadinho, lagadinho Mas se você quiser pode dançar Lagadinho, lagadinho Mas se você quiser pode dançar Lagadinho, lagadinho E o balanço no vento Lagadinho, lagadinho Mas se segurando a famosa Vamos percussão, percussão, percussão Tchau, 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 tchau E vem cantar comigo, meu senhor Mamãe vai fazer Papai vai fazer Mamãe vai fazer Só falta você Mamãe vai fazer Papai vai fazer Mamãe vai fazer Só falta você Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Comigo A mão na cabeça Cabecinha, mão na cabeça Cabecinha, mão na pintura Cintura, mão na cabeça Cabecinha, mão na pintura Cintura, mão na cabeça Cabecinha, mão na pintura Cintura, mão na cabeça Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Eu quero ouvir Dançando Porque dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Como se fosse um mar, eu deixo me levar O ritmo me consome, vivem meu hábito Não pare de bailar, e essa vibração Me dá-se a cidade de uma madeira Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Eu quero ir, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Alô banda, bota pra cima Como se fosse um mar Valeu! Banda massa, varol, sabor de beijo Obrigado pela prestação mais uma vez A gente se agradece O Pan, Igor, quem mais tá aí? Todo mundo, valeu, valeu! Alô Gil Pachão! Você que é Valeu, Angeli Alô, Bambalada! Toma aqui, segura a onda, meu irmão Vai lá, vai com Deus Valeu, 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 valeu Alô, Farol! Eu gosto muito desse gritinho, rapaz A galera corresponde a uma delícia Ainda não teve uma balada esse ano em 2016, não, né? Mas vai ter amanhã, papai E amanhã a gente vai sacudir tudo! Alô, Farol! Vamos fazer assim, ó Alô, Bevel, alô, Bevel O negócio aqui é na base, na base Na base do beijo, pai Vem, vem, vem pra frente Vem pra frente, vem pra frente Levanta a mão parada, hein? Sacude esse negócio tudo Vem que vem! E quando eu pegar Você vai ver Você vai ver A gente, a gente Vai se amarrar Só vai sair dessa beijo Você vai se dar bem E eu também Você vai se dar bem Alô, Farol! Vem que vem! Vem que comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem disso, nem disse Não tem choque, não molha Nesse jeito que eu sou Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem disso, nem disse Não tem choque, não molha Nesse jeito que eu sou Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu tô carinho, me entrego Faça amor acontecer Eu tô carinho, me entrego Faça amor acontecer Vamos namorar beijando a boca 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 E quando eu te pegar Você vai ver Você vai ver Ai, Didi Vai se amarrar Só vai querer saber Você vai se dar bem E eu também Você vai Alô, Farol Vem que vem Jogo Vem comigo é na base do beijo Olhar comigo é na base do amor Comigo não tem disso, nem disse Não tem choque, não mora Nesse jeito que eu sou Comigo Vem que na base do beijo Sempre na base do amor Comigo não tem disso, nem disse Não tem choque, não mora Nesse jeito que eu sou Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu tô carinho, me entrego Faça amor acontecer Eu tô carinho Joga baixinho, joga baixinho Pra galera que não conhece Eu sou de ursinho Bambalada Joga baixinho, minha banda Baixinho, baixinho Baixinho, banda massa Baixinho E com certeza Amanhã a gente vai tá quebrando tudo aqui No trio do Farol de Sol, não é? Fazendo encerramento Nesse verão 2016 Coisa linda Então Pra relembrar A época que a Bambalada Tocava chefe e careta Eu quero vocês cantando Vem comigo assim Vem Comigo é na base do beijo Olha comigo Não me disse, me disse Não tem chave, não mora Desse jeito que eu sou Comigo A base do beijo eu falei Comigo Não me disse, me disse Não tem chave, não mora Desse jeito que eu sou Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu tô carinho, me entrego Faça amor acontecer Eu quando amo Eu tô carinho, me entrego Vem Vem, 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 vem Vamos na hora Beijar na boca Vamos na hora Beijar na boca Vamos na hora Beijar na boca Vamos na hora Vem, 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 vem Olha comigo É na base do beijo Olha comigo, é na base do amor Comigo, não tem disse, me disse Não tem chave, não mora Desse jeito que eu sou Comigo, não tem disse, me disse Não tem chave, não mora Desse jeito que eu sou Que eu sou Poxa vida Como meu parceiro, esse é o meu grande brother Eu queria chamar aqui em cima Eles já fizeram a participação lá atrás Mas eu queria chamar essa galera Porque é o seguinte Hoje a gente está comemorando 25 anos do trio No farol de São Tomé E o Axé Music é um movimento só Não importa de onde ele venha E com quantas pessoas se faça Juntou dois baianos, meu amigo Deu música E eu queria chamar aqui em cima meu brother Igor Ferraz Vem cá, papá Vem cá de novo pra gente fazer esse swing Pega o microfone lá com os caras, bicho Pega lá E queria chamar meu brother Igor Da banda Upan Vem cá também, pai Vem cá, vem que vem Vem que vem Vamos fazer um negócio nervoso aqui agora Tatu Empurra o som, Tatu Eita legal E eu queria apresentar Pra você Na verdade não Me pinto Me dá um Fá maior Fá maior Vou cantar uma música Essa música fez muito sucesso aqui no farol E amanhã vai ser novamente O bicho vai pegar Vem do swing, pai Tchac, tchac, trara, tchac, tchac, tchac Pode ser homem, pode ser mulher Então se prepare pra ver como é Não tenha vergonha, preste atenção Caia pra dentro e aguente a pressão E dança errado Pode ser pretinha Vem que vem, vem que vem Não deixe de onda, deixe de bobeira Vem galera na minha swingueira Se prepare e venha ver como é Um, dois Sai do chão e Deixa gostoso, faz o que quiser Uma onda nunca vai até o pé Deixa gostoso, faz o que quiser Uma onda nunca vai até o pé Deixa gostoso, faz o que quiser Uma onda nunca vai até o pé Você que tá me olhando Se prepare pra quebrar Pra passar a mão do corpô Que eu vi mal na esquerda Pode ser homem, pode ser mulher Então se prepare pra ver como é Não tenha vergonha, preste atenção E pode ser feio, dança errada Ninguém lhe importa Pode ser gordinho, magrinho Não entobra não Vem comigo assim, ó Vem no refrão Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Deixa gostoso, faz o que quiser Uma onda nunca vai até o pé Deixa gostoso, faz o que quiser Uma onda nunca vai até o pé Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Gente, segura baixinho na moral Só percussão Olha só, vamos fazer uma homenagem a esse grande brother, meu irmão Hoje não está aqui Todo mundo tá ligado, é o seguinte, ó Assim como o Salvador teve a música do carnaval Ouve a música de farol Eu nasci do amor, meia coisa e vielas Eu sou a favela Todo mundo com a mãozinha pra cima Eu sou a favela Segura bem baixinho, bem baixinho, banda Igor, Igor, se liga só Sempre fui da atividade Olha só, olha só, olha só, outra música dele De Red Bull E Red Bull E Red Bull É assim, ó, é assim, ó Eu na casa da danadinha Red Bull Red Bull Sai do chão O chão do chão do chão do chão Foi Red Bull E Red Bull Foi Red Bull Foi na casa da danadinha Red Bull Red Bull Foi Red Bull Joga a mão pra cima Só quem é Flamengo Joga a mão pra cima A torcida do Flamengo tá aí A torcida do Flamengo também tá aí A torcida do Vasco Olha só, vem, vem, vem De Red Bull Cê tinha Red Bull Cê tinha Ô Red Bull Cê tinha Foi na casa da danadinha Foi Red Bull Cê tinha Red Bull Você é Cê tinha Um, dois, todo mundo vem Foi Red Bull Cê tinha Red Bull Red Bull Cê tinha Foi Red Bull Cê tinha Red Bull Red Bull Segura o baixinho Baixinho, baixinho Atenção minha banda Atenção salsicha Da autor da metralhadora Que é estourada no Brasil inteiro Da autor Isso Isso Que pareta é o zangado O médio tá no talo Corneta tá doendo Que pareta é o zangado Gabi tá batendo O meu nome é Ingo Ferraz Corneta tá doendo Sai do chão Pega metralhadora Pega a metralhadora Pega a metralhadora Vira Pega a metralhadura games que comando Uau E armadura Vira Atenção minha banda Feliz R goggles Ficha Detalha E Que comandam a mão no pé E vem pra parar Quem gostou não grita um Chefe é chefe, né, pai? Quem gostou grita eu Me dá um som menor, som menor, som menor Pra gente terminar gostoso assim Porque o verão está acabando E tem uma galera que gosta da gelada aí Que isso, mãe? Tá osso, pai? Minha galera que gosta da gelada aí A minha balada só acaba Quando o DJ vai embora E quando arrasta uma mina A minha balada só acaba Quando a caixa termina Quando o DJ vai embora Quando arrasta uma mina Alô, minha galera do Farol Ao meu comando Joga pra cima E um, e dois Um, dois, e depois Vem vem, vem é a galera da minha por nada, minha turma é o povão Ô bicar Vem, mulher boa de tchau, ou coisa linda no salão Estamos juntos no coração, velho Esse amor não é uma cerveja Abraço ao vivo Um, dois, um, dois Depois 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 Joga baixinho Joga baixinho Joga baixinho Joga baixinho Só o maior Só o maior Só o maior Você tá gostoso Meu filho Isso Só o maior Olha que pau que nasce torto Nunca sem direita Menina que requebra a mãe Olha que pau que nasce torto Nunca sem direita Menina que requebra a mãe Vambora Olha a do Miguel Vambora Vai vai Olha a do Miguel Que ela não vai 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 Segura Segura o chan Amarra o chan Segura o chan Vambora Vambora Se joga Vambora Se joga 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 Eita, meu Deus Vai subindo na boquinha da garrafa E na boca da garrafa Eu disse desce, mas desce mais um pouquinho Desce, mas desce devagarinho Desce, mas desce mais um pouquinho Desce, hein, lá, se joga, vambora Desce, desce, desce É isso que o povo gosta, papai Pra gente se despedir gostoso Joga baixinho, banamassa, banamassa Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Joga baixinho É o seguinte Como eu tava falando Isso aqui é a festa dos 25 anos Mas é a festa do axé music É a festa do pagodão E a gente tem que considerar aqueles que consideram Então essa galera que tá aqui em cima Todas as bandas que vocês viram passar Não tem essa de quem é melhor De quem é pior O que importa é fazer a alegria de vocês Que estão aí embaixo Tá beleza? E lembrando que amanhã Dia 14, domingão Encerramento do trio do farão Do verão da família E olha a brincadeira da tomada Chega pra cá na brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto E o seu patão Me coloca as mãos pro maldô Olha a brincadeira da tomada Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá na brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto Atenção homens e mulheres Vem! Volta a mão direita Volta a mão esquerda O farão vem comigo assim Encaixa, 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 encaixa Vai render, vai render, vai render, vai render, vai render, vai render E vai render, vai render, vai render, vai render, vai render Vem quebrando, vem mexendo que eu te ensino, mãe Coloque a mão na cabeça e vai descendo, vai, 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 vai Coloque a mão para o frente e o bumbum pra trás Coloque a mão para o frente e o bumbum pra trás Mexendo um lado e para o outro, você é demais Santa inicia! Olha só, mais um sucesso! Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça Joelhinho, cabeça, joelho, cabeça Venha, vem! Joelhinho, cabeça, joelho, cabeça No joelhinho, todo mundo no joelhinho, na cabeça A bola joga a mãozinha comigo, vem, vem E jogo, não jogo, não jogo, jogo, não jogo, jogo Joga a mão pra cima, Matheus, vem E jogo, não jogo, não jogo, jogo, não jogo, jogo E eu vou jogar E eu vou jogar Um, dois, um, dois, três Não, 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 não tem confusão Deixa a paz no coração e a galera vem em massa Vamos cantar pra todo mundo Não, 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 não tem confusão Deixa a paz no coração e a galera vem em massa É pulo, vem de branco, vem negão Vamos cantar pra todo mundo Olha a paz, olha a paz Um, dois, três e... Paz, paz E todo mundo pede paz Paz, paz E a galera vem na paz Paz, paz E o farol está na paz Paz, paz E todo mundo pede paz Paz, paz E a galera vem na paz Paz, paz E todo mundo pede paz Paz, paz Um, dois, três Vem, 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 vem Pede pra parar Dá um lá maior, dá um lá maior, dá um lá maior pra fechar gostoso Joga a mãozinha pra cima, meu farol de Santo Romé E solta a voz pro Ferraz E como é que você, além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez, fez o que fez então Balança a mãozinha lá em cima Vem que vem Você não merece um porcento de amor que eu te dei Jogou nossa história Destruir os sonhos se um dia eu sonhei Quer saber, quer saber Joga a mão em cima Palmas pra você Você merece o título de pior Truva, cruva E agora fica aí no camarote E eu bebendo gela Hoje tu tá balada Só dando um vinote Você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Toma um vinote Falou pro no bolo Só dando um vinote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender a jogar a mãozinha Vai, safadão Vai, safadão Ribi, libi Ei, 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 ei Eita, amigão Isso é com a barata Como é que você, só vocês Embaixinha, banda Além de não ter coração, não tem juízo A banda vai parar Sua voz da galera Um, dois, três e... Com a mãozinha pra cima Mais alto Falta a voz, farol Jogou O que é que é isso? Destruí os sonhos Que um dia eu sonhei Quer saber? Quer saber? Joga a mão pra cima Você merece o título Sai do chão Joga E agora se está aí no camarote Eu bebendo gela Curtindo na balada Solta no vinote Você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí no camarote Eu bebendo gela Forma no cirote Curtindo na balada Solta no vinote Você de bobeira Joga a mão pra cima Vai, safadão Vai, safadão Cri-bi-bi-bi-bi Ei, 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 ei Isso é farol de Santo Men É isso aí galera do farol Amanhã tem bom balada Domingão terminando esse verão gostoso Valeu, Ivo Ferraz Estamos juntos, vai Se gostou faz barulho Valeu, Ivo Ferraz Valeu, galera do Pão Valeu, Banda Massa Obrigado, galera Fiquem com Deus Beleza, beleza Beleza, Dilcinho Bom balada Igor Ferraz Maravilha Cadê o gritinho da galera Maravilha É o verão 2016 Vindo embora Valeu, brother Vai começar o ano segunda-feira Quero ver essa disposição toda Pra comprar o material escolar das crianças Já tá tudo comprado Como aqui Beleza Isso é que é organização Maravilha E o IPVA já tá pago Não, né Beleza, beleza Vamos dividir aí Vamos dividir aí Que eles dividem IPVA Três parcelas Isso aí Vamos nós Tá valendo O Índio me deu um remédio Tratou de cabeça Mas o remédio do índio Fez a minha cabeça O índio me deu um remédio Tratou de cabeça Mas o remédio do índio Fez a minha cabeça Foxa Menina foxa Menina foxa Menina foxa Foxa Menina foxa Menina foxa Menina foxa Olha a dança do índio Tem que dançar No mão da cabeça E a outra no Índio quer dançar Índio quer Índio quer sacanear Índio quer dançar Índio quer Índio quer sacanear É, quer misturar Lampada com merengue O índio tá Afim de invadiar Quer misturar Lampada com merengue O índio tá Afim de invadiar Olha a dança do índio Tem que dançar nu Com a mão na cabeça E a outra no Índio quer dançar Índio quer Índio quer sacanear Índio quer dançar Índio quer Índio quer sacanear Foi assim que tudo começou Índio me deu um remédio Catou de cabeça Mas o remédio do índio Fez a minha cabeça Índio me deu um remédio Catou de cabeça Mas o remédio do índio Fez a minha cabeça Foixa Menina Foixa Olha a dança do índio, tem que dançar Com a mão na cabeça e a outra no Índio quer dançar, índio quer, índio quer sacanear 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 Maravilha! Beleza, beleza de Crensa, manda um abraço forte aqui, agradecimento à guarda municipal aí, fazendo a segurança da galera aí, maravilha! A Fundação Cultural, o jornalista Oswaldo Lima, a Prefeitura Municipal de Campos. Solta aí, galera, pra eu botar a galera pra cantar comigo aí. A palma da mão! Não mate não, meu irmão, não mate não, meu irmão, não mate não, não, não. Não mate não, meu irmão, não mate não, meu irmão, não mate não, não. Joga pra cima! Não mate não, meu irmão, não mate não, 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 não. Não mate não, meu irmão, não mate não, 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 não. Não mate não, 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 não Todo dia tem que vencer de um pra me acordar Vou falar em acordar só você que não tem a beleza Que nos faz preservar todos os seres dessa natureza E por isso eu lhe peço, vamos amar O quê? Amar, 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 Amazônia Amar, 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 Amazônia Amar, 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 Amazônia Amar, 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 Amazônia Só pega o som, vocês cantando comigo aí, vamos lá Não mate não, meu irmão Não mate não, meu irmão Não mate não Não, não Não mate não, meu irmão Não mate não, meu irmão Não mate não, não Só vocês, né? Não mate não Beleza, segura a percussão aí mesmo Bate na palma da mão aí Olha 25 anos de trio elétrico aí Cadê a galera do fundo do trio? Tudo fica mais bonito Tudo fica mais bonito você estando perto Deusa, Deusa, Deusa Veja um afro-lodum ao passar na avenida Todos cantando felizes de bem como a vida Caminhamos lado a lado Formamos um belo casal, somos dois namorados O swing dessa banda Balanço mais forte, alicerce que tem nesse mundo O culpino me flechou Foi no afro-lodum que encontrei meu amor Vem pra cá, Deusa, Deusa do amor Oh naná, oh diá Deusa, Deusa Tudo fica mais bonito você estando perto Você me levou ao delírio e por isso eu confesso Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima o meu corpo sente Os seus beijos são ardentes Vamo lá, galera! Ah, ah, oh, oh Ah, ah, oh, oh Vem pra cá, Deusa do amor Segura a percussão aí, segura a percussão Dá um lá menor aí Eu te quero só pra mim Você mora em meu coração Não me desce só Aqui é Esperando mais um verão Espero, meu bem, pra gente se amar de novo Pimar você Nas quatro estações É lembrar O tempo que passamos juntos Tão bom viver Andar de mão dada na beira da praia Por esse momento que eu sempre esperei Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Você mora em meu coração Não me deixe só Esperando mais um verão Espero, meu bem, pra gente se amar de novo Pimar você Nas quatro estações É lembrar O tempo que passamos juntos Tão bom viver Andar de mão dada na beira da praia Por esse momento que eu sempre esperei Lá, 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 lá Aonde, gente? É lembrar Os tempos que passamos juntos Tão bom viver Vantade e mãos dadas na beira da praia Por esse momento que eu sempre esperei Morreu aí! Eu fui embora, meu amor chorou 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 Vou voltar Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou no beijo de um beijador Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou no beijo de um beijador Tic-tic-tic-tac do meu coração Nascerá Tic-tic-tic-tac do meu coração Nascerá De balada é a semente de um novo dia Conteste sofrimento, povo lutador Em mares e montanhas com você Eu vou Eu quero te namorar Amor 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 Eu quero te namorar Eu quero te namorar Amor 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 Tic-tic-tic-tac do meu coração Nascerá Tic-tic-tic-tac do meu coração Nascerá 25 anos de trio elétrico Pena que a gente tem que ir embora, hein? Nossa, tinha tanta música pra cantar pra vocês Se inscreva no canal Alô, farol! Só sei viver, só sei transar Com amor, com amor Eu quero ser feliz, quero namorar Com amor, com amor Mas se você quiser eu vou te ganhar Com amor, com amor Você vai sorrir, fazer amor Alô, meu farol! Todo mundo cantando aí! Ah, a cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai viver, já não consigo evitar Fica comigo agora pra valer Eu vou te possuir, eu vou te devorar Com amor, com amor Eu só vou fazer, se você quiser Olha o break, olha o break Quero ouvir vocês cantando aí! Ah! Fica comigo agora pra valer 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 Eu vou te possuir, eu vou te devorar Com amor, com amor Eu só vou fazer, se você quiser Com amor, com amor Morreu, morreu Morreu, morreu Maravilha! Vamos de recompensa? Dá pra jogar mais uma aí? Acabou, acabou? Mais uma então? Vem! Infelizmente não dá mais Pessoal da segurança aqui Tá pedindo por gentileza Pra gente segurar Mas é isso aí, Farol Amanhã tem bambalada aí, né, NH? Farol, verão 2016 Realização, Prefeitura Municipal de Campos Minha cidade, meu amor Governo, Rosinha Garotinho Vivemos hoje um momento de muito Vem um momento especial Aqui no Trio Elétrico Participação de Gil Paixão Quero agradecer Aí a todos Do Trio Elétrico Afonso A presença e a participação De vários cantores Vários músicos Tocando aqui no Trio Elétrico Afonso Fazendo história Mais uma vez Aqui na nossa praia Comemorando aí o aniversário De 25 anos De Trio Elétrico Aqui no Farol de São Tomé Queremos agradecer aí O nosso líder Garotinho Secretário de Governo Que esteve junto conosco Nas comemorações Dos 25 anos De Trio Elétrico Aqui no Farol A Linda Amara Um agradecimento muito especial Uma pessoa que está aqui Junto com a gente Desde o começo também A nossa colega Linda Amara Silva A outra amigona nossa Amiga dos músicos A minha amiga Patrícia Cordeiro Que está aqui junto conosco Sempre nos apoiando Nos ajudando Eu só até Falar de Patrícia Cordeiro Para mim É muito fácil Porque eu sei do carinho Que ela tem por todos os músicos Pela cultura Do nosso município Ela que está sempre pronta A ajudar A todos nós A todos os companheiros Músicos Patrícia sempre Do nosso lado À frente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima Sempre dando apoio Para a gente E dando apoio Para os nossos músicos Patrícia Receba o nosso abraço O carinho muito Especial para você Você mora no nosso coração Então